E aí, fala galera do YouTube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gang, estou aqui, novamente, no nosso GTAzinho de todo dia, se inscrevam no canal, hein, pessoal, porque, ó, além do GTA, eu posto 4 vídeos todos os dias, fiz já meu merchan, fiz meu merchan, daquele jeito, hein, mas tô falando sério, pessoal, se inscrevam no canal, porque eu sei que tem uma galera que cai de paraquedas, é, aqui no meu canal, né, em todos os dias, os vídeos aí, sempre tem uma galera que cai de paraquedas, que se esquece de se inscrever, então, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo, fechou? E, gang, hoje, vai ser uma corridinha de panto, eu tava com saudade, e vocês, estavam com saudade do pantuzinho? Pantuzão? Venha com o Lipão, fazer a corrida do palitão? Brabão, filhão? Olha aí, pessoal, olha aí, isso daqui, gente, vai ser hoje um desafio da Mega Rampa, Mega Rampa com um milhão de obstáculos, quem dá mais, quem dá mais? Quem chuta aqui tem mais obstáculos que um milhão de obstáculos? Meu Deus, tem batata frita, pessoal, tem cheeseburger, tá me dando uma água na boca, calma, filhão, calma, filhão, que a câmera tá bugada, calma, que a câmera tá bugada, filhão, quem dá mais, pessoal? Obstáculos aqui, um milhão de obstáculos, uma oi, mano, olha que sensacional, brother, olha isso daqui, meu chapinha, tem um hambúrguer ali, nossa, double burger, nossa, me dá uma fome, pessoal, uma fome, esse palitão aqui é uma batata frita, pessoal, tem dois checkpoints só, é, rapaziadinha, ô, louquinho, meu, essa corrida aqui vai ser very crazy, ô, meninão, Ah, mano, você estrogou meu rolê, meu parça, calma, 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 pessoal, calma, muita calma nessa hora, tem que ir na manha, olha só a cerveja aqui, ó, gigante, ó, se beber, não dirija, não, não me bata, pelo amor de Deus, mano, não me bata, please, o que deu comigo, não? Nossa, ele não foi, eu fui, mano, eu fui, só vai, só foi, só foi, só foi, pessoal, só foi, então, gang, explode o like, eu quero ver vocês destruindo o botãozinho do gostei, beleza, nesse vídeo, porque essas corridas aqui não são nada fáceis não, velho, O pessoal é doido, mano, eles estão indo muito rápido, ó, aí depois eles batem, não conseguem mais voltar, ó, homem, não caiu, eu tô falando, galera, eu tô falando O que isso aqui é? Nachos? Nachos, 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 nachos? O que é nachos? Ó, a pessoa tem que ir na manha, eu tô impressionado como que tem uma pessoa ali na frente, ó, com panto amarelo Que explodiu no mapa Nossa, eu já passei por muitos obstáculos, gente Eu tô um pouquinho alto, né, eu tô um pouquinho alto, eu tô, mínima coisa Cara, isso daqui é muito legal, eu tinha feito uma vez, Club, uma corrida de moto, que também era uma mega rampa cheia de obstáculos A mega ramp com obstáculos, só que a gente tinha que ir rápido pra passar dos obstáculos Dava pra ir rápido com a moto, mas agora com o panto, gente, meu, não dá não Ih, meu, que legal, olha o túnel secreto, tio Não tem freio Tem slowdown Caraca, me ajudou Não Não Meu chapinha, não Ah, agora trolou, mano Agora trolou esses botijão de gás, mano Ai, brother Agora ferrou Ferrou, ferrou mesmo Olha onde que eu fui cair, velho Pô, panto Tem como sair daqui, pessoal? Reseta Ai, meu Deus do céu Eu tava em segundo, galera Vocês tem noção disso? Eu tava em segundo, parça Eu tava em segundinho, mano Tava em segundinho Show, meu Ai, mano Essas corridas São Não são de Deus, não, velho Ih, mano O que me ferrou ali foi o travessão, gente Ó, só que tem gente Que tá entrando na primeira posição Deve ter alguma Algum obstáculo Muito difícil Deve ter algum obstáculo Muito troll Lá no final, gente Deve ter algum obstáculo Bem trollzinho Bom Até que não tô tão atrasado assim Foi, assim Foi fácil Tá ligado? Foi fácil Chegar até onde que eu cheguei ali Naquela parte Ó Beleza Nossa, a galera tá terminando, pai Pô, esses tão pilantra Com o limpão, fi Olha aí O meninão caiu O meninão caiu Na partida Vamos nessa Já tô bem avançado Já, pessoal Depois daquele túnel Espacial Ali que a gente passou Depois do túnel espacial É que eu tinha caído Nossa, eu voltei aqui Rapidão, mano O que? Eleveu o que? Dois minutos? Tem nitro aqui, mano Que a gente pega tanta velocidade Tem nitrox Olha essas latas aqui Que me trollou antes Se não tivesse essas Essas latas, pessoal Caraca, calma Caraca Boa Boa Aí derrapou O que sabe, papai Você tá maluco, mano Essa corrida aqui Pra deixar a gente nervoso mesmo, galera Muito nervoso Beleza Passei Passei aqui Show Show de bola Show de bola Agora é só acelerar, pessoal Vamos pro acelera Nervoso Olha o tanto de obstáculo Que a gente passou Quer ver que a gente não vai conseguir passar? O panto tá Nossa, a gente tava muito alto O panto tá reduzindo, gente Não Não vai voltar não, panto Por favor Não volte Não volte Ah, ufa Pegou o checkpoint Mentira Que tem mais um lá Caraca, velho Vamos voltar Vamos resetar Naquele gás Mano Tem mais uma sequência De Caraca, velho Reseta logo, brother O meninão Que tá aqui junto comigo Vou ficar pelo menos Na metade No meio termo É, meu parça Reseta É, mano Reseta Que deu ruim Nossa, é muito complicado Velho Agora ficou mais difícil ainda Do que tava antes No O que que ele tá fazendo Ali, velho Como ele não tá fazendo Velho Ele tá passando pelo meio Como assim? Tá passando pelo meio? Como assim, brother? Amém É muito difícil, galera Nossa Que top, mano Consegui passar Finalmente Ufa Dessa mega rampa Com obstáculos Galera Meu Deus do céu Tem um milhão De obstáculos Galera Nessa mega rampa Mais ou menos isso Olha só a galera aqui Olha essa cena Do pessoal aqui, ó Meu amigo Pelo menos fiquei, ó Na metade, pessoal Meio termo, né Padrão Padrão, padrão Mesmo E... Mano Eu ia chegar em segundão, mano Se eu não tivesse Caído naquele travessão Aquele travessão Simplesmente me puxou, velho Tá ligado? Ele me puxou Quando ele me viu Pelo menos Não levamos a iniciar Eu vi o meninão Parado ali no final Aquele que tava Que passou por cima Dos obstáculos Como eu passei também Ele tava parado lá Eu fui de um lado Ele ficou travadão E eu acho que ele Vou até iniciar Olha só que coisa louca Mas enfim, pessoal Deixa muitos joinhas Se inscreva no meu canal também Corridinha bem louca Aqui pra vocês hoje Mega rampa de panto Com obstáculos Consegui passar Ufa Consegui passar Ó, muita gente Levou a iniciar A metade do pessoal mesmo Mas é isso, pessoal Tamo junto demais Se inscrevam no canal também Botãozinho vermelho aqui embaixo E tamo junto, hein Um abração do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau, tchau